Você consegue lembrar o que conhecimentos neurocientíficos tu usou pra sair da BED? Opa! Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a questão que é assim. Você precisa saber o que tá acontecendo dentro de você pra você resolver. Essa é a primeira coisa. Porque o problema das pessoas é que elas vivem brigando com as próprias emoções e elas não sabem o que tá acontecendo dentro delas. E o primeiro ponto que você precisa é clareza, é autoconhecimento. Porque não existe mudança, transformação se você não possui autoconhecimento. Eu tenho um curso que é o projeto, que se chama Projeto Autoconhecimento e Transformação. Porque não tem um sem o outro. Essa é a grande questão. Pelo menos de maneira duradoura. O autoconhecimento é a base pra você conseguir mudar. Então vamos lá. Você tá apaixonado. O que acontece com você quando você tá apaixonado? A paixão vai causar uma série de alterações fisiológicas no seu corpo que já são documentadas pela ciência. Então, por exemplo, quando você fica apaixonado, ocorre uma inibição de alguns circuitos cerebrais que nós chamamos de circuitos pré-frontais, que ficam aqui atrás da testa. Sabe outra coisa que inibe pré-frontal? Bebida alcoólica. Então ficar apaixonado é meio como ficar bêbado. Por quê? Você fica... Eu brinco, né? A paixão... Eu brinco e foi isso que acabou viralizando, né? A paixão é um estado de demência temporária com duração média de 12 a 24 meses. Aí viralizou essa frase, né? Mas o que eu quero dizer com essa frase é o quê? Aí põe na thumb do corte, né? A paixão é demência. Dá bom, dá bom. E aí você fica... E quando eu digo demente é você fica com a sua tomada de decisão prejudicada, em primeiro lugar, porque teu córtex pré-frontal tá inibido. Mas não só isso, você fica com maior dificuldade de controlar impulso. Ficou bêbado já, né, Igor? Alguma vez na sua vida? Já, já, já. Tá. Quando você fica bêbado, você consegue cumprir uma dieta? Quando você fica bêbado, você fica completamente... Bom, no meu caso, eu fico meio chatão, eu acho. Chatão? Talvez seja porque você tem um chato no seu âmago aí que vem à tona. Ah, entendi. E o seu córtex pré-frontal controla esse chato. Tá controlando o chato agora. Pode ser? Pode ser. Mas é legal perceber o quê? Que quando a gente bebe, a gente fica mais impulsivo. É. Mais emotivo, sabe? Bêbado, que você é meu melhor amigo. Porra, tu sabe que eu te considero pra caralho. É, te considero pra caralho. Não acontece muito. Por quê? Porque você inibe o córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal, uma das funções múltiplas, tá? É um dos circuitos cerebrais mais complexos que existem. Não é pra você falar... Uma das conversas mais bonitas que eu já vi na minha vida foi entre duas pessoas bêbadas. Como é que foi? Especificamente o Monarca e Jean. Olha só. Cara, foi uma conversa muito bonita. Poético. Fernando Pessoa. Eu tava de espectador, foi lá no primeiro, no segundo estúdio do Flow, eu tava sentado aqui assim e eles discutindo assim, falando, um abrindo o coração pro outro assim. E eu, caralho, o que que tá acontecendo? Tá vendo? Por quê? Porque você inibiu com o álcool um circuito cerebral que te ajuda a controlar teus impulsos, sabe? A olhar pra uma sobremesa e falar, não, não vou comer. A olhar pro celular e falar, não, não vou mandar mensagem pra minha ex. Esse tipo de coisa. Só que quando você tá bêbado, o que acontece é justamente isso. Você tem essa inibição, emoções vêm mais livremente à flor da pele e você tem menos capacidade de controlar seus desejos e impulsos. É por isso que bêbado briga, por exemplo. É por isso que bêbado chora, abraça e tudo mais. Manda mensagem pra ex no WhatsApp, se arrepende. É por isso que a pessoa quando fica bêbada, tatua alguma coisa e aí depois... É por isso que tatuador, inclusive, não aceita. Muitas vezes o cara tá bêbado, porque aí o cara se arrepende, dá problema pro tatuador. Só que na paixão acontece isso também, é como ficar bêbado, cara. Você fica... Já percebeu que você olha pra pessoa e parece que ela é perfeita? Aquela coisa maravilhosa, olha, não tem defeito, assim. Então a paixão, ela é um estado de demência temporária com duração média de 12 a 24 meses. E por que média? Porque você tem menos e mais, é uma média, e média nem sempre é uma boa medida pra você. Tem muita gente que pergunta, ai, quanto tempo mais eu vou ficar com isso? Não sei, cara, cada indivíduo é um indivíduo, eu sei qual é a média. Mas o ponto é que, além disso, a paixão, ela traz um estado de obsessão e compulsão, né? Quando você tá apaixonado, ocorre uma redução da disponibilidade de um neurotransmissor chamado serotonina em alguns circuitos cerebrais. E a serotonina tá muito associada a isso, a obsessão e compulsão. E aí, quando você tá longe da pessoa, você fica ansioso. Por quê? Porque você quer estar perto dela. Mas aí, quando você tá perto dela, você fica ansioso, porque você quer estar bem pra ela. E quando você tá longe da pessoa, você fica com ideias invasivas. Cara, definição de obsessão, ideia invasiva. Você tá no trânsito, no chuveiro, você tá trabalhando, e aí você fica pensando na pessoa. Cara, isso é a obsessão, é o que nós definimos como obsessão. E compulsão, e o que é compulsão? Você tá com a pessoa, você não quer parar de estar com ela. Não tem um momento que você fala, não, chega, vamos dar uma pausa, a gente volta daqui a uma semana. Você quer o tempo inteiro. E aí, nesse conjunto todo que acontece com você, você tá com a tua tomada de decisão prejudicada, você tá obsessivo, você tá compulsivo em relação à pessoa, você não tá enxergando defeito nela. Você acha realmente que a pessoa, ela é uma espécie de... Parece que é um pedaço seu, né? Então, quando você perde, dói. E aí vem a coisa que é necessária de se entender. Então, quando você tá apaixonado, você tá meio bêbado, e a tua tomada de decisão, ela tá prejudicada. E, portanto, o que você aprende aqui? Não toma decisão grande e importante quando você tá apaixonado. Você tem que saber disso, sabe? Tipo tatuar o nome da namorada na nádega esquerda. Aí o cara vai se arrepender. Não casa quando você tá apaixonado. Porque casamento é uma coisa que é a construção de uma família que pensa num longo prazo. Essa paixão vai acabar. Se a tua relação sobreviver ao fim da paixão, aí você pode começar a cogitar a construir uma família com a pessoa. Mas toma cuidado com isso, porque a paixão deixa inebriado mesmo. Só que aí vem aquilo que você falou. Mas, pô, o que você pode saber de si pra você passar por um pé na bunda ou por uma dor emocional de término? É você entender que quando você passa por uma dor de término, de rejeição, sabe? Por que a rejeição dói? Por que dói? Todo mundo que já passou por isso sabe. Tipo, dói. Dói porque ativa no teu cérebro os mesmos circuitos que são responsáveis pela angústia da dor física. De quando você quebra a perna e leva um soco na cara. Os mesmos. Ou seja, tem estudo... Isso é muito louco. É muito louco isso que eu vou falar. Vocês vão ver. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei... Cara, isso é... Tem estudo que mostra que pra pessoa que tá com o coração partido, se você dá pra essa pessoa, duas vezes ao dia, um grama de paracetamol, reduz o sintoma de coração partido mais do que se você der um placebo. Porque é um estudo clínico, entendeu? Caralho! Igual você faz pra dor de cabeça, eles fizeram isso. Aí pra metade do grupo eles deram a pílula de farinha, todo mundo sofrendo lá com o coração partido. E a outra metade deram um grama de paracetamol mesmo duas vezes por dia. Reduziu o sintoma com significância estatística mais do que o placebo. Caralho! Ou seja, por quê? Porque dói, velho. E todo mundo que já passou por isso, cara, você preferia às vezes ter as duas pernas quebradas em vez de ter passado por algumas decepções amorosas, rejeições. Ou mesmo a perda de uma pessoa que você ama, né? A perda de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um avô, de uma avó. Porque dói, é visceral, cara. O ser humano é um ser social. As nossas relações são muito importantes pra nós, né? O ser humano, se você bota um ser humano no ringue, com qualquer bicho, sozinho, né? Um ser humano. Com qualquer bicho de médio porte pra cima, a gente perde. Ponto final. A gente não tem garras e coraça e não tem chifres. Dizem que tem alguns que tem, mas não é pra esse caso aqui, né? Não é pra esse caso aqui. Você... Esse teu... Esse canabunda que tu tomou no tchicpoco, um... Não, não tinha. Pior que não, cara. Eu acho que se tivesse, seria mais fácil de superar, porque aí vira uma parada de, pô... Foda-se também. Não presta pra mim mesmo, é mais fácil. Tanto que não foi. Ficou uma coisa de, putz, perdi a oportunidade de não sei o quê e tal. E aí a paixão faz isso, né? Mas quando você entende que é um estado que tá doendo realmente dentro de você, eu dou uma dica pras pessoas que as pessoas não acreditam, mas tenta. Você tá sofrendo. Aí. Cara, quando você... Na hora que você pensar na pessoa, desce e faz 20 flexões. Porque o que você vai fazer? Você vai fazer o teu corpo liberar endorfina. E o que é endorfina? Ela é uma morfina produzida pelo próprio corpo. Entre aspas. O que que faz? Reduz dor. Entendi. Vai melhorar o sintoma. Mas pode ser umas quatro? É, depende do seu preparo físico. Faz polichinelo. Anda rápido na quadra, né? Dá uma volta na quadra andando rápido. Enfim, alguma coisa pra você se mexer, pra ativar a tua musculatura. Porque vai fazer com que você libere endorfinas depois do exercício. Se puder ir pra academia, fazer um exercício mais intenso mesmo. Correr, pra quem gosta de correr e tudo mais. Nadar, bicicleta, tênis. Não importa. Isso vai melhorar, né? Pelo menos ali naquele momento. Aí você vai no outro dia, você vai no outro dia. E aos pouquinhos você vai melhorando. Parece uma coisa boba, mas quando você entende o mecanismo de como o cérebro faz isso, pô, já é uma dica que qualquer um aqui que tá vendo pode adotar pra vida. Pode usar, com certeza. Com certeza.